Uma boa noite para todos, aqui nós estamos na Bahia, numa pracinha da Bahia, que é o nome da pracinha, né? Aqui nós estamos na Bahia, amanhã, se Deus quiser, a gente vamos tentar viajar de novo, viu? Está o hospital de frente, a pracinha, que a gente depois vamos cuidar para filmar. Hospital Municipal Antônio Carlos Magalhães. Então agradeço muito a vocês, a vereadora de Pedro Velho, a de Nova Cruz, o menino de Nova Cruz, Marquinho de Nova Cruz, agradeço muito. Aí aquele menino da loja de peças é... Zito Baico. Zito Baico, olha, eu estou lhe agradecendo de coração que nós já estamos aqui, Zito. Uma boa noite, Zito, para você, meu amigo. Boa Charly. Boa Charly. Jax, tudo bem, Jax, tudo bem, nossos amigos, a gente agradece de coração para todos, viu? O amigo lá de Belém, o amigo de Belém, Jeremia, Jeremia de Belém, pessoal. A gente agradecendo também a Jeremia de Belém, viu? Agradeço a todos de coração. Uma boa noite e até amanhã de novo. Coisa mais linda na praça. Sim. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos.